Outra informação que eu tenho para levantar para vocês é uma entrevista que eu fiz lá para o site DCM com um sociólogo que liga Marx aos videogames, o Jamie Woodcock, autor do livro Marx no Fliperama. Eu entrevistei o sociólogo e pesquisador marxista britânico Jamie Woodcock. Ele lançou em 2019 o livro Marx no Fliperama, que foi traduzido no ano seguinte pela editora Autonomia Literária. Woodcock afirma que se tornou um admirador de Karl Marx ao criticar a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em sua militância estudantil. Ele contou que é fã do jogo de RPG Disco Elysium, do estúdio britânico Zaun, que aborda abertamente temas como a esquerda, o anarquismo e o fascismo em um enredo investigativo. Tem alguns trechos lá da entrevista que eu coloquei no Drops. Você acha que indie games são outra forma de criar games sem a ideologia do neoliberalismo? Ele respondeu, os jogos independentes podem oferecer uma distância dos estúdios AAA, da chamada grande indústria, para experimentar diferentes maneiras de fazer jogos. Muitos jogos independentes são muito diferentes de games de esportes licenciados anualmente, como FIFA, ou do último título de uma franquia de FPS, jogos de tiro em primeira pessoa. A indústria dos videogames sempre teve uma dinâmica de resistência e captura desde os primeiros desenvolvedores a fazerem jogos. Isso continua até hoje, com pessoas modificando jogos e transformando-os fora das estruturas tradicionais da indústria. Veja Counter Strike, Dota ou League of Legends, por exemplo, que começaram como mods, modificações ilegais dos jogos existentes. No entanto, o capitalismo provou ser muito bem sucedido em recapturar a criatividade e a dinâmica subversiva de outras formas de se fazer jogos. Jogos independentes não são uma solução para o problema da ideologia neoliberal ou capitalista, mas podem ser uma parte de uma experimentação com o que culturas e práticas alternativas poderiam ser. A entrevista está muito legal, modéstia e as favas, e eu recomendo que vocês assistam lá todo o trabalho que a gente está fazendo no Drops de Jogos. Obrigado, JJ, obrigado a todo mundo que acompanhou a live também aí nos nossos grupos de WhatsApp. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo, boa janta para quem não jantou, gente. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.